Olá, estamos ao vivo com mais um programa Verdade Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, canal 59 e também ao vivo pela internet no verdadespressão.com.br, assim como nas redes sociais do Facebook, Youtube e Instagram TV Transamérica, que é uma emissora multiplataforma, você também pode participar conosco pelo WhatsApp que é o 4199613677. Dando continuidade aos assuntos relevantes da cidade de Curitiba, já recebemos vários vereadores, prefeito e vice-prefeito aqui vamos debater um pouco mais sobre os principais temas que tem sido alvo de discussão na cidade e para tanto eu recebo a professora Josete. Josete, do Partido dos Trabalhadores, ela que está no seu quarto mandato. Professora Josete, eu agradeço você ter aceito o convite de participar do programa e é uma honra recebê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Também para mim é uma honra estar aqui presente para a gente poder debater um pouquinho da política. Você tem um extenso currículo, vou resumir aqui, foi bancária, é formada pela Universidade Federal do Paraná, Ciências Biológicas, se especializou em organização do trabalho pedagógico, iniciou sua carreira de professor em 1985 na rede municipal de Curitiba, que é uma situação muito relevante que demonstra que você conhece bem aí essa seara, e entre 87 e 94 elecionou na rede estadual, integrou a equipe que criou o sindicato dos servidores do Magistério Municipal de Curitiba, o CISMAC, foi presidente do sindicato e dirigente estadual da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Em 90 se filiou o PT e desde então, filiado ao PT, veio a disputar a eleição em 2004, se elegeu e se reelegeu em 2008, 2012 e 2016. Atualmente, lá na Câmara, você é presidente da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização e do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Fala um pouco da sua história, antes de a gente falar propriamente das questões de Curitiba, como que foi essa ligação aí com as Ciências Biológicas, o Magistério e a entrada na política. Só corrigindo a informação que eu não sou presidente da comissão, sou membro da comissão de economia. Membro? Isso, desculpe, membro da comissão. Senão o presidente vai ficar bravo comigo. Então, na verdade, eu sempre tive um gosto pela natureza, pelos animais, enfim, e acabei optando pela biologia. Mas era um curso de licenciatura e acabei me encantando mesmo pela educação. E sempre tive um pensamento, digamos, mais crítico, questionador, enfim. E a gente acabou, a partir do momento que eu passei no concurso da prefeitura, que foi em 1985, participando de atividades, enfim, de movimentos das professoras, dos professores. Naquela época ainda os servidores públicos não podiam constituir sindicato, então nós tínhamos a associação, que era a Associação do Magistério Municipal de Curitiba, e depois, em 1988, com a aprovação da Constituição, nós já participávamos, enfim, dos diversos espaços aí, enfim, de luta do Magistério, e acabamos ajudando a construir o CISMAC, e sempre em sala de aula, no município, no Estado, enfim, mas sempre com esse compromisso com a educação, entendendo que a educação deve ser emancipadora, e deve formar cidadãos críticos para atuar numa transformação da sociedade mesmo. Então, eu acho que essa concepção é que me levou à política também. Então, num projeto coletivo de servidores públicos, vinha sendo debatida a importância de ter um representante na Câmara, e entre diversos nomes pensados, estava o meu, e acabou sendo o nome escolhido, eu aceitei o desafio e estamos lá na Câmara, ocupando um espaço. Agora você tem uma atuação bem forte no sindicato, nessa área sindical, queria que você falasse rapidamente, porque a gente recebeu a procuradora, a procuradora-chefe do trabalho aqui, ela defendeu muito o sindicato, ela até criticou essa reforma trabalhista que extinguiu a obrigatoriedade do imposto sindical, então gostaria que você falasse a importância do sindicato e essa situação aí, o que isso está afetando os sindicatos, você que tem um conhecimento maior nisso. Então, na verdade, os sindicatos, eles são organizações, na sua origem aqui no Brasil, que vieram para buscar algumas garantias mínimas em termos de direito para os trabalhadores e trabalhadoras. E esse foi um processo lá, do início do século XX, enfim, passamos por muitas etapas até conquistar um certo espaço e depois a construção das centrais sindicais. E a reforma trabalhista, na verdade, ela acaba levando a um desmonte mesmo da organização sindical. Eu acho que alguns aspectos realmente tinham que ser revistos, mas entendo que teria que ter sido debatido com os trabalhadores e trabalhadoras. Mas o que a gente percebe é que é um ataque mesmo para a organização dos trabalhadores, e esse não é um fenômeno que acontece só aqui no Brasil, é mundial. Porque, na lógica neoliberal, do livre mercado, os sindicatos acabam sendo empecilhos, porque eles organizam os trabalhadores, eles têm a função da defesa dos direitos. E aqui no Brasil nós temos uma das maiores centrais mundiais, que é a central única dos trabalhadores. Então, também entendo que a reforma trabalhista levou a várias mudanças, mas no sentido de enfraquecer a organização dos trabalhadores. E eu acho que a gente vive num momento no Brasil de criminalização mesmo dos movimentos sociais, e dentro disso os sindicatos. Um outro tema que é relevante, inclusive perguntei para a vereadora que também esteve aqui, é a questão da mulher na política. A gente ainda vê, as mulheres na política, claro que tem muita atuação, mas ainda, se você pegar em termos de números, é muito pouco em relação aos homens. O que você acha que precisa, na sua opinião, para que as mulheres tenham mais participação na política? Eu acredito que essa é uma questão cultural. Ainda se liga a figura do homem aos espaços de poder. Isso ainda não é tido como uma atividade que as mulheres devam, enfim, exercer. E é cultural, porque as mulheres sempre coube esse cuidado com a casa, o cuidado com a família, com as pessoas doentes, acompanhar, enfim, o estudo das crianças. Então, eu acho que há uma limitação disso. Apesar de a gente começar a mudar, hoje nós já temos vários homens que dividem essas tarefas com as suas companheiras, mas ainda é muito frequente as mulheres assumirem as maiores responsabilidades. E isso limita muito a participação das mulheres na política. Então, nós temos, eu acho que um elemento que é importante, que é a questão das cotas nas chapas dos partidos, mas acredito que nós tínhamos que avançar e garantir cotas já nas cadeiras. Temos vários países onde isso avançou, até na África, alguns países, que 50% das cadeiras já são ocupadas por mulheres. Então, eu acredito que é uma questão cultural, que a gente tem que avançar nessa discussão, que as mulheres têm todo o direito e as condições de assumir esses espaços de poder, mas nós temos que ter realmente uma reforma política que possa garantir mais instrumentos para que as mulheres tenham mais condições de ocupar esses espaços. Então, não só em relação ao fundo partidário, que houve um certo avanço, hoje 30% do fundo partidário tem que ser destinado para as candidaturas femininas, mas temos que ter outros elementos que possam realmente garantir que as mulheres ocupem esses espaços. Então, eu acho que é uma questão cultural que a gente tem que continuar debatendo, nós ainda estamos numa sociedade que é machista e que, infelizmente, não garante essa participação das mulheres, entendendo que a mulher é também um sujeito de direitos e que deve ocupar os mesmos espaços de forma igualitária. Então, acho que esse é o grande desafio que nós temos. Agora, professora, um tema muito relevante que sempre é alvo de discussão e você já está no seu quarto mandato e todos os vereadores que vieram aqui, eu trouxe esse tema, é a questão do transporte público coletivo em Curitiba. Hoje, eu estava vendo, a Araucária chegou à tarifa de R$ 2,40, ou seja, uma tarifa bem menor que de Curitiba. O que será que se falasse? Você deve, com certeza, ter conhecimento, sempre estando presente nesses debates. O que acontece? Como é esse cálculo? Porque cada hora é uma conta diferente, mas sempre continua esse valor aumentando, na verdade. Eu acho que esse é um problema histórico do Brasil. Nós temos cartéis de empresas que atuam nas cidades, enfim, e nós tivemos um processo licitatório que acabou sendo direcionado. E dentro dos aspectos da licitação, houve, na verdade, a garantia de que esses grupos continuassem operando. Você teve critérios no edital que só conseguiriam cumprir quem, de fato, já operasse o sistema em Curitiba. E dentro disso, há a composição de uma planilha. Nessa planilha, nós temos vários elementos que são questionáveis. Primeiro, porque nós temos alguns parâmetros que ainda foram utilizados, que são da década de 80. Então, hoje, nós já avançamos na tecnologia em relação ao consumo de combustível, em relação a pneus, enfim. Enfim, todos os insumos que compõem a planilha. Então, nós temos certeza que esses aspectos elevam para cima. Na verdade, é computado um gasto muito superior ao que, na prática, acontece. E nós temos, dentro da própria tarifa, alguns elementos que, na verdade, não deveriam compô-la. Uma delas é o imposto de renda das empresas. Então, o usuário do sistema de transporte coletivo, ele paga, dentro dos percentuais lá, o que compõe a tarifa, enfim, que é o imposto de renda das empresas. Então, há vários elementos. E nós tivemos a CPI na Câmara, que apontamos os mesmos aspectos, a partir dos levantamentos que fizemos, que o Tribunal de Contas, à época, do Estado, levantou. E houve recomendações do próprio Tribunal de Contas, mas, infelizmente, não se avançou para a alteração do contrato. Acho que houve na gestão anterior uma tentativa, com ações na Justiça, enfim, para tentar rever isso. Não foi possível. E a nova gestão simplesmente desconheceu tudo o que tinha sido levantado. E acho que a gente não avançou. Os empresários, na prática, são eles que determinam o preço, porque a URBIS, ela não tem hoje um quadro técnico para acompanhar, não se investiu nisso. Então, os preços também de todos os insumos são organizados, enfim, a partir de notas fiscais que as empresas fornecem. Então, nós temos um problema também que é estrutural na URBIS e que nós precisávamos rever. Então, este conjunto de coisas e a falta de transparência também, leva a essa tarifa que é caríssima, mas que, no nosso entendimento, poderia ser bem mais baixa. E o que deu uma fragilizada, gostaria que você comentasse, em relação ao transporte coletivo, foi os aplicativos. O transporte fez com que eles dessem uma recuada, inclusive criando alguma tarifa atrativa para determinados horários e dias. É, na verdade, eu acho que os aplicativos, eles só agravaram uma situação que já vinha acontecendo, porque, desde que eu estou vereadora, a cada ano nós perdemos um número de usuários, porque nós temos uma tarifa que é altíssima. Então, várias famílias que até um determinado período até usavam o transporte coletivo, chegaram à conclusão que, se utilizasse um veículo, sairia mais barato. E, de fato, sai, se toda família faz uso desse veículo. E, obviamente, com os aplicativos isso se agravou, porque a gente sabe, às vezes, um determinado trecho é R$ 9,10. Então, para alguém que vai pagar R$ 4,50, para, na verdade, ter um desconforto, tempo, enfim, e tem condições, acaba optando pelo aplicativo também. Mas, na verdade, a perda de passageiros, ela já é de muito tempo. É gradativo já. Ela já vinha de muito tempo. Então, só na prática, os aplicativos agravaram esse problema. O contrato, esse contrato que a professora mencionou, até quando vai esse contrato? Ele foi em 2010, são 25 anos. Então, não tem muito tempo até lá. Tem, tem tempo. Mas, infelizmente, eu acho que a gente não tem vontade política de alterar isso. E, muitas vezes, o próprio judiciário, eu acho que acaba não avaliando de uma forma mais profunda e beneficiando os empresários, na maioria das vezes. Então, vamos falar aqui sobre uma outra questão que foi alvo de debate semana passada. Você é membro do Conselho de Ética e de Coro Parlamentar. teve a situação da sua colega Kátia Getrich, que ela acabou pegando uma suspensão, foi a decisão final de 30 dias, mas você deu um parecer contrário, teve um entendimento contrário. Você poderia, de repente, explicar melhor aí toda a situação? Então, na verdade, esse já é um processo que se arrasta há algum tempo, aí por erros procedimentais, quando houve a primeira denúncia, a vereadora acabou entrando na justiça e ganhou e anulou todo o procedimento. Então, retomou-se de novo esse procedimento, mas, enfim, existia documentação que provava que houve o repasse por parte das assessoras. Há documento provando isso, no valor de R$ 5 mil. Houve outras denúncias de assessores dela, mas onde não havia prova material, era mais a denúncia desses ex-assessores. E, no nosso entendimento, é uma infração grave. Nós temos uma população que, grande parte, aqueles que não estão desempregados, ganham um salário mínimo. Então, nós estamos falando da apropriação de R$ 5 mil. Então, a nossa interpretação levou a uma pena mais grave, que era a cassação de mandato. Agora, a comissão que foi criada, que é uma junta de instrução, entendeu que caberia uma pena mais leve, mas a maioria dos vereadores votou nessa interpretação. Estive me acompanhando no voto o vereador Marcos Vieira. Infelizmente, nós tentamos dar um encaminhamento que nós achávamos mais correto, mais adequado, mas não houve esse entendimento por parte da maioria dos vereadores. Então, é isso. Eu acho que a gente deve sempre procurar ter uma ação correta. Eu não tenho nada pessoal contra a vereadora. Essa, para mim, é uma interpretação que está dentro do nosso Código de Ética e, no nosso entendimento, cabia uma pena mais severa de perda de mandato. Agora, vereadora, pensando que esse tipo de situação é muito recorrente no Brasil, quando você vê uma penalidade dessa, que é o que o nosso telespectador sempre questiona, será que isso não incentiva o vereador a rescindir nesse tipo de atitude? Porque ficar 30 dias lá sem poder falar, me parece que, de repente, dependendo da situação do vereador, é até uma premiação. É, eu acho que é um equívoco por parte dos vereadores. Eu acredito que a gente precisa retomar um diálogo com a população e fazer com que as pessoas entendam a importância da política, que é a política que define as nossas vidas. E que, obviamente, os nossos representantes têm que ter determinados princípios e, acima de tudo, buscar sempre agir de forma correta. Então, eu acho que esse tipo de atitude não ajuda. Eu acho que desqualifica e acaba... Porque, muitas vezes, a maioria da população não acompanha a ação individual de cada vereador. Então, coloca todo mundo dentro da mesma lógica. E o que fica para a sociedade é a Câmara Municipal de Curitiba teve uma postura que foi de dar uma pena mais branda, entre aspas, para uma atitude considerada grave. Então, eu acho que isso não contribui mesmo. Mas, infelizmente, existe um corporativismo, uma coisa de autoproteção, que, na verdade, deveria preponderar aquilo que vai ao encontro das necessidades da população e da gente ter um parlamento seguindo princípios éticos e realmente fazendo o seu trabalho no dia a dia com coerência e com correção. Um outro tema que a gente até comentou rapidamente fora do ar era a questão da situação dos servidores públicos municipais. Já teve aquela situação no início do mandato, que teve que até mudar o local da sessão e tal. Teve uma grande revolta aí dos servidores. E agora, estava vendo hoje, parece que tem um novo projeto de lei aí do Executivo em relação a mais um congelamento. Você poderia falar um pouco sobre isso? Qual que é, explicar melhor o projeto, porque a gente não conseguiu ver exatamente o que é o projeto e qual que é a posição da senhora. Na verdade, são dois projetos que, no nosso entendimento, eles trazem muito prejuízo para os servidores. O primeiro deles é esse, em relação a manter o congelamento por mais dois anos, enfim, e isso acarreta perdas para esses servidores que prestaram um concurso público, que têm um trabalho no dia a dia, porque eu acho que a gente tem que superar, acho que tem uma visão atualmente muito negativa do servidor público, porque você pega alguns exemplos que são exceções de salários de juízes ou de algum, de um cargo, enfim, maior, e, na verdade, se esquece que a maioria dos servidores públicos são aqueles que estão na ponta, na escola, os professores, os demais trabalhadores de educação, nas unidades de saúde, nos CRAS, enfim, e que, obviamente, não ganham salários altíssimos. Mas isso é a grande massa dos servidores públicos. Então, esse tipo de congelamento, na verdade, está penalizando os trabalhadores que estão lá na ponta. E o que mais nos deixa indignados é que, mais uma vez, não houve diálogo por parte do prefeito, ele mandou esse projeto sem negociar com os sindicatos, e os sindicatos foram comunicados disso. E o que é pior, hoje foi aprovado o regime de urgência, assinado por grande parte dos vereadores, e a maioria aprovou. Isso significa que esse projeto vai estar, na semana que vem, para votação, sem ter um parecer jurídico, sem ter passado por nenhuma das comissões da Câmara. Então, é, assim, algo absurdo mesmo, e que nós entendemos que, mais uma vez, o servidor público acaba pagando por um chamado ajuste fiscal, mas que, na verdade, o ajuste só se deu na folha de pagamento. Nós não vimos nenhuma ação mais efetiva buscando aumentar a arrecadação, buscando rever alguns contratos que o município tem, que são contratos milionários. E o outro projeto diz respeito à liberação dos dirigentes sindicais, limitando e diminuindo. Eu acho que a gente realmente não tem nenhum parâmetro hoje, não existe uma lei que trata disso no município de Curitiba. Então, de fato, eu acho que era importante discutir uma lei, mas discutir, debater, chamar as entidades, chamar os servidores, e o projeto tramitar com calma na Câmara para a gente chegar a algo que seria justo, tanto para o município como para as entidades sindicais. Infelizmente, também vai ser atropelado e vai ser debatido na semana que vem. Então, eu entendo isso como um ataque à organização dos trabalhadores e trabalhadoras. E eu acho que, infelizmente, esse é o perfil da atual gestão, é que tem um perfil autoritário mesmo, e o diálogo, digamos, não é algo importante para eles. Só retomando, dos dirigentes sindicais, o que seria exatamente o projeto, só para o telespectador entender melhor? Na verdade, hoje existe, quando você tem a eleição de uma entidade, elege os dirigentes, alguns desses dirigentes, não todos, alguns são liberados para atuar no sindicato. Então, eles deixam o local de trabalho e vão atuar no sindicato, isso como em todas as categorias. E o que o prefeito está propondo é uma redução do número desses liberados nas entidades. Porque hoje nós não temos nenhuma lei que regulamenta isso. Então, sempre foi uma negociação entre as direções dos sindicatos e as gestões. Então, eu acho importante você regulamentar, ter uma lei que defina os critérios para isso, quantos dirigentes nós seremos liberados. Mas acho que não dessa forma atropelada em regime de urgência, sem ter sido debatido isso com as categorias. Então, provavelmente, semana que vem vai ter muita manifestação dos sindicatos, muita, digamos, insatisfação, principalmente dos dirigentes em relação a esse projeto de lei. É, eu acho que são dois projetos que vão mexer muito com os servidores. Então, congelar a carreira mais uma vez. E essa questão da organização dos trabalhadores. Legal. Nós vamos para as notícias da semana com o nosso jornalista Pedro Lima. Boa noite, Pedro Lima. Olá, Rafael. Boa noite a você. Boa noite a nossa vereadora. Vamos ao destaque da semana. A emenda constitucional da reforma da Previdência será promulgada em sessão solene no Congresso Nacional amanhã. A PEC de número 6 da Presidência da República foi apresentada ao Congresso em fevereiro e tramitou durante oito meses. O objetivo, segundo o governo, é reduzir o déficit nas contas da Previdência Social. A estimativa de economia com a PEC é de cerca de R$ 800 bilhões em 10 anos. A principal medida da reforma da Previdência é a fixação de uma idade mínima, 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, para a aposentadoria. O texto também estabelece o valor da aposentadoria a partir da média de todos os salários. Eleva alicotas de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS. Hoje, cerca de R$ 5.839,00 e determina regras de transição para os trabalhadores em atividade. Cumprida a regra de idade, a aposentadoria será de 60% do valor recebido com um mínimo de 15 anos de contribuição. Por fim, cada ano a mais de trabalho eleva o benefício em dois pontos percentuais, chegando a 100% para mulheres com 35 anos de contribuição e 40 anos para homens. Com informações da agência Senado, é com você no estúdio, Rafael. Obrigado, Pedro Lima. Pegar esse gancho aí dessa notícia, reforma da Previdência, aqui no Paraná, o governador, já pelo que nós ouvimos aqui do líder do governo, o Rosenbach, que veio uns dias atrás aqui, e também pelo presidente da Assembleia, o Traiano, falaram que provavelmente deve chegar um projeto do Executivo Estadual sobre a questão da reforma da Previdência. E eu pergunto, como que está a nível de município isso? Vai ter alguma alteração? Que é uma pergunta que todos fazem, né? É, na verdade, nós já tivemos algumas mudanças, né? Porque nós, servidores públicos, eu sou servidora do município também, né? Sou professora da rede municipal, a gente já passou por diversas alterações, mas tivemos uma última alteração nessa gestão também, a mudança em relação à nossa Previdência, nós tínhamos até então um instituto, né? O Instituto Municipal de Previdência, dos Servidores, que é o IPMC, e já foi criado um outro órgão, né? Que é o chamado Curitiba Preve, para a Previdência complementar, né? E já tivemos vários problemas de recursos, enfim, que não foram repassados da Prefeitura para o nosso Instituto de Previdência. Então, acho que já tivemos várias perdas aí nesse processo. e, por enquanto, não chegou, mas a gente sabe que, à medida que for aprovado, né, enfim, as reformas em nível federal, está para ser promulgada aí, né? Nós teremos, com certeza, repercussões dos municípios, tem a PEC paralela, enfim, que também já está tramitando, que traz outras alterações, né? Mas nós lamentamos, porque são, na verdade, os servidores que perdem, né? E, como eu já disse, né, a gente tem que superar um conceito de que todos os servidores têm altos salários, né? Nós estamos falando da grande massa que tem salários, muitas vezes, até bastante baixos, né? E, eu acho que superar um conceito de que há déficit na Previdência. Na verdade, não há déficit, né? Depende de como você trabalha com os números. E, infelizmente, o que nós temos assistido é a perda, né, de direitos. E, infelizmente, né, seguindo o modelo de países que já foram ao fundo do poço, com populações que hoje estão em situação de miserabilidade, né? Idosos, enfim, aposentados, que não ganham nem mais a metade do que corresponderia ao seu salário, enfim, quando se aposentaram. Então, é, assim, é uma coisa bastante grave. Infelizmente, foi aprovada em nível nacional. E temos, certamente, os desdobramentos disso em estados e municípios. Indo para a questão da educação, a gente teve um debate com a secretária municipal de educação, algum tempo atrás, aí, eu acho que faz uns 30 dias que ela veio aqui. E a gente comentou, debateu bastante sobre a questão da terceirização do PSS. Ela falou que é o melhor caminho, porque concurso público é muito demorado, não preenche as vagas. Eu gostaria que, fazendo aquele contraponto, que é interessante aqui para o programa, que você falasse, porque eu sei que você foi contra isso daí, falasse sobre a situação, a rede municipal de educação em Curitiba. qual a sua posição e o que você acha aí dessa contratação direta que está sendo feita? Então, eu acho que é a precarização mesmo, tanto do serviço, lá na ponta, para você garantir aquilo que é direito das crianças e dos jovens, uma educação de qualidade, como a precarização das relações de trabalho. A administração pública, ela tem que se planejar. Eu acredito que alguém, quando se dispõe a ser prefeito de uma cidade, ele tem que se organizar, ele apresenta um plano de governo, e entendo que, dentro disso, tem que ter um diagnóstico em relação ao quadro de servidores do município. Então, compreendo que até o primeiro ano pode ser um ano de conhecer mais, de ver que algumas propostas, talvez, que foram feitas, não cabem, enfim, reavaliar algumas coisas. Agora, um prefeito que já está aí, terminando o terceiro ano de gestão, dizer que concurso público é muito demorado, é demorado, senão há planejamento. É óbvio que você tem que pensar no edital, nas provas, nos conteúdos, no número de vagas que vão ser abertas, enfim, depois, todo o processo que exige, durante a contratação, enfim, desses novos servidores. Mas isso é uma questão de planejamento. Contratações emergenciais, nós já temos previsão na nossa lei orgânica. Então, numa situação de calamidade, enfim, situações que realmente exigem uma contratação temporária, isso já está previsto na nossa lei orgânica. Então, não precisaria desse processo seletivo, simplificado, para isso. Na verdade, como eu disse, é uma precarização. Você não vai ter mais um quadro efetivo que se mantenha, só dar um exemplo, eu sou educadora, sou professora, então a gente sempre dá o exemplo da escola. Nós temos um professor que normalmente é concursado, e a tendência é ele se manter naquele local de trabalho, ou quando há mudanças, vira um servidor que é concursado e que já conhece também a realidade da rede municipal. Agora, quando você contrata por tempo determinado, com um contrato precário, com um salário mais baixo, qual é a tendência que você tem? De ter um profissional que não cria vínculo, ele pode ser até competente, mas no final do ano ele vai ser demitido, no início do ano você contrata outro, então você vai ter um quadro flutuante de servidores, e a tendência disso é que você realmente precarize. Então, para mim, essa é só uma medida de economia da prefeitura, que tem, na verdade, priorizado mais a questão de obras, de infraestrutura e de asfalto, do que a qualidade de atendimento lá na ponta, seja na saúde, na educação, na assistência, enfim, que para nós são serviços essenciais e direitos que a gente teria que ver garantido para a população. Então, o raciocínio também vale para a questão, você falou aí, para a questão da saúde, que também houve esse processo de terceirização. Exatamente. Nós tivemos aí um processo, primeiro, de terceirizar a UPA do SIC, e você acaba tendo, às vezes, no mesmo local de trabalho, duas, três formas de contratação diferentes. Então, assim, você não tem um quadro pessoal efetivo, tem uma alta rotatividade, e quem acompanha a UPA da SIC sabe, é muito comum os funcionários pedirem demissão, enfim, você precariza o atendimento, mas, entre aspas, economiza para outras coisas, porque, obviamente, essa empresa vai pagar um salário mais baixo, não vai dar as mesmas condições de trabalho para esse funcionário, e é a pessoa que está sendo atendida lá na saúde que acaba tendo esse atendimento precarizado. E, agora, com o PSS, você vai colocar nas unidades básicas que são geridas pelo município, vários profissionais que não têm, não são efetivos, enfim, e que podem estar, a todo momento, tendo essa alta rotatividade. Então, isso também não cria vínculo com o paciente, quer dizer, o paciente, às vezes, nem um ano tem a duração do contrato, ele é atendido por um médico, a próxima vez que ele for à unidade básica, já não é. Então, você não cria um vínculo, você não dá sequência no atendimento de saúde. Então, são várias questões que, para nós, são muito preocupantes e que, realmente, agravam um quadro que já não é muito simples, que nós temos também na saúde. A gente falou sobre a questão da mulher na política e faltou aqui falar sobre, que eu até perguntei para a vereadora Maria Letícia, sobre a procuradoria da mulher que foi criada. Gostaria que você falasse dessa procuradoria, quais a importância dela e os benefícios que ela pode trazer para as mulheres. Então, a procuradoria é um órgão dentro da Câmara, composto por vereadoras, enfim, nós elegemos a procuradora e duas subprocuradoras. E uma das questões centrais é o acompanhamento das políticas públicas para as mulheres. Então, isso vai desde a questão, por exemplo, de acompanhar uma situação que é bastante grave, que é a violência contra a mulher, os equipamentos dentro do município que preçam atendimento, até o debate da mulher na política, que é buscar mecanismos de ampliação da participação das mulheres. Então, acho que é um órgão bastante importante, espero que a procuradora eleita possa se empenhar, foi empossada há um mês e pouco, mas que a gente possa, de fato, fazer um trabalho efetivo, não seja só mais um espaço e que não seja produtivo em relação ao que, de fato, é proposto com a lei. Então, nós esperamos que nós tenhamos aí uma gestão propositiva, que fiscalize as políticas públicas e que nós possamos avançar, tanto na questão de direitos, de buscar essa igualdade entre homens e mulheres em todos os setores e também na política, e as políticas públicas voltadas para as mulheres em Curitiba, que nós possamos contribuir para que elas se aprimorem e atendam, de fato, às necessidades das curitibanas. Tem um projeto de lei que foi rejeitado, que me parece aqui um projeto de lei bem interessante, que seria a divulgação da demanda atendida e não atendida nas unidades de ensino na rede pública municipal. Fala um pouco sobre esse projeto, o projeto de lei 85.2017. Então, esse é um projeto que já tramitava há algum tempo, acho que mais de dois anos na Câmara, e, inclusive, nós, a partir de diálogos com a própria Secretaria da Educação, fizemos algumas alterações para atender algumas preocupações no sentido de efetivar o projeto na prática, mas, infelizmente, não avançou, porque a Secretaria não queria, de fato, que algumas questões, alguns critérios, estivessem explícitos no projeto. Então, queria aprovar uma coisa bastante genérica e que, na prática, não levaria a nenhum controle, porque nós gostaríamos que fosse essa lista fosse publicada, mas é óbvio, não com o nome das crianças, nem das famílias, porque existe um cuidado, mas a partir de um protocolo que os pais poderiam acompanhar, tanto a solicitação de vaga na educação infantil como no ensino fundamental, e que isso acontecesse em cada unidade. E, óbvio, que hoje nós temos a tecnologia a nosso favor e teríamos toda a condição de garantir essa listagem, dando acesso a todos os pais e mães. Mas, infelizmente, a posição da Secretaria Municipal de Educação é que entendia que não deveria ser detalhado o projeto, mesmo a gente abrindo mão de algumas coisas, e que, enfim, se a gente não fizesse todas as alterações que eles entendiam pertinentes, teria dificuldade em aprovar. E foi o que aconteceu. O projeto foi para a pauta, depois de toda essa conversa, enfim, e a maioria dos vereadores rejeitou o projeto. Então, eu lamento, porque eu acho que, assim, a Câmara, infelizmente, tem uma prática que coloca em risco a questão da autonomia da casa. Então, porque muitas vezes há uma posição contrária da administração em relação ao projeto de um vereador, esse projeto acaba sendo rejeitado. Então, a gente lamenta, porque era um projeto que vinha para garantir transparência, acompanhamento das famílias em relação às vagas, e acabou sendo rejeitado pela maioria dos vereadores. Não querendo colocar você em saia justa, mas é uma pergunta que eu faço para todos os vereadores, inclusive de situação, oposição. Na sua visão, tem muito vereador que vota de acordo com o que o executivo determina ou pede, não com o que, com o livre convencimento dele? Se é que, muito embora, tem muitos vereadores que sequer livre convencimento têm, né? É, eu acho que essa é a realidade, infelizmente, da maioria dos parlamentos. Eu acho que a maioria dos vereadores, infelizmente, tem essa posição. Alguns que, numa gestão anterior, eram base, né? Essa continuam sendo base. Eu estou no meu quarto mandato e tenho vereadores lá que sempre foram base, independente de que prefeito esteja à frente, né? Muitas vezes não pertencia à coligação que eles faziam parte, enfim. E eu acho que isso é muito ruim, né? Para o Legislativo, porque essa autonomia que deveria ser muito cara para nós, ela acaba não acontecendo, né? Então, infelizmente, eu acho que muitos vereadores não gostam que a gente diga isso, mas é a realidade que no dia a dia está muito presente. E como foi, por exemplo, essa votação aí em regime de urgência desses projetos aí que alteram mais uma vez a vida dos servidores. Então, é uma posição que representa, na verdade, aquilo que a administração municipal está defendendo. E, muitas vezes, isso leva, sim, a uma atitude muito passiva dos vereadores que não fazem um debate dos grandes temas da cidade. Mesmo quando a gente debate um orçamento, o que vai definir o que é prioridade para o município investir no ano seguinte, que tipo de serviço vai ser mais prioritário, enfim. Ou aquilo que era uma demanda grande nas audiências públicas da população e que não está contemplado na proposta que o Executivo encaminhou. Então, temos também, tivemos aí um debate sobre a lei de zoneamento. Infelizmente, também não avançamos, porque praticamente aquilo que veio do Executivo é o que foi aprovado. emendas pouquíssimas foram aprovadas, que, de fato, mexiam em temas importantes para a cidade. Então, é uma realidade, infelizmente. Eu acho que os parlamentos teriam que ter muito mais autonomia em relação aos Executivos. Tocou num ponto, um assunto importante, que é a nova lei do zoneamento. Essa nova lei do zoneamento vai impactar mesmo na cidade? O que você vê de mais importante? ou você acha que não vai ter grande alteração? Olha, pontualmente tiveram algumas coisas que eu acho que avançam no sentido de pensar a cidade para todos, e não a cidade para determinados setores de poder ou setores econômicos. Mas foi muito pouco. Eu acho que a nossa lei de zoneamento, ela ainda atende à demanda do poder econômico da cidade. Infelizmente. Eu acho que o G10 foi ouvido, não que não tivesse que ser. Eu acho que todos têm o direito a serem ouvidos, mas muito do que foi aprovado diz respeito ao interesse dos setores econômicos, dos empresários, e não efetivamente naquele entendimento do que nós chamamos de direito à cidade. Como essa cidade vai crescer? Para quem aquela organização, digamos, espacial, os parâmetros de construção beneficiam? E eu acho que muito pouco se avançou no sentido de garantir que todos os instrumentos que hoje existem no zoneamento e que deveriam servir para a gente construir uma cidade menos desigual, a gente acabou não avançando. Então, eu acho que nós temos aí uma outra lei agora que envolve também essa discussão, que é a lei da outorga e que diz respeito ao potencial construtivo e outros instrumentos que podem ser importantes para o município arrecadar, investir em habitação popular, por exemplo. Pode também nós termos uma lei que, ao final, não garanta esses recursos para a habitação popular, por exemplo. Então, eu acho que são aspectos que nos preocupam e que nós gostaríamos, na verdade, de ter uma ação muito mais organizada do Executivo e propositiva no sentido de realmente ouvir a população e pensar na cidade, no crescimento da cidade para a superação das desigualdades. Por que a população pobre tem que morar na periferia? Por que nós não podemos ter mecanismos para várias áreas que estão desocupadas ou abandonadas? Nós termos mecanismos de garantir que as camadas mais populares possam vir a ocupar esses terrenos, enfim, moradias populares em regiões mais centrais ou em bairros mais obbres da cidade. Então, acho que a gente ainda tem um olhar que beneficia, na verdade, a especulação imobiliária e os setores econômicos da cidade. Legal. Falar um pouco de futuro aí para... Temos eleições daqui 11 meses, eleições municipais. O Partido dos Trabalhadores pode-se dizer que teve uma vitória aí na última sexta-feira com a soltura do ex-presidente Lula. Houve um... Até falei semana passada que foi o ato político do ano, porque o presidente Lula protagonizou. Para queira... Tem muitos que não gostam, outros gostam, mas queira ou não queira, ele foi o nome mais comentado a nível mundial, se você pegar a imprensa internacional. Como que você enxerga aí esse acontecimento e mais as eleições de 2020 para o PT a nível nacional? Como que você acha que o partido deve trabalhar aí? É, nós temos discutido muito, né, no sentido de retomar esse diálogo com a sociedade. Eu acho que tudo que aconteceu no último período, e foi proposital, né, foi no sentido de tirar de cena, né, o PT como uma alternativa aos governos, enfim. Mas, eu acho que a saída do presidente, ela é importante no sentido tanto de retomar, né, aquilo que a Constituição Federal diz, né, e que nós acreditamos que foi... foi uma decisão acertada do STF, não só para o presidente Lula, mas para todos aqueles, enfim, aquelas pessoas que se encontravam na mesma situação. Então, nós tínhamos muitas pessoas inocentes presas em segunda instância, porque não havia, né, todo o procedimento legal finalizado, enfim, termos o julgamento em última instância, né. Então, eu acho que essa é uma retomada, né, uma retomada da democracia no nosso país, né, eu acho que isso nos dá um alento nesse momento tão difícil que a gente vive. E acho que nós temos debatido a importância de termos candidaturas próprias, né, porque nós temos um projeto para a sociedade, nós somos, de fato, um partido que tem um programa, né, e que tem prioridades, diferente, né, de muitos partidos que hoje se limitam a serem legendas, né, que servem muito mais para que as pessoas usem daquele partido para se projetar, para lançar uma candidatura, do que, de fato, discutir um projeto, seja para a cidade, seja para o Brasil. Então, acho que o PT não é perfeito, eu acho que teve erros, mas é, eu acho que é um dos únicos partidos, de fato, no país, e é hoje o maior partido, né, e que tem um projeto para a sociedade, né, de inclusão, de redução das desigualdades sociais, enfim, de um país soberano, e que nós estaremos, no ano que vem, debatendo esse projeto com todos e todas, e colocando aquilo que a gente tem de proposta, no caso das eleições para o ano que vem, para as cidades aqui do Paraná, e aqui para Curitiba também, assim como em todo o Brasil. Então, acho que é um momento importante de retomada, e estamos otimistas, eu acho que a gente pode fazer, retomar o diálogo com a sociedade, e, de fato, colocar para todos e todas aquilo que a gente pensa, no caso de Curitiba, né, o nosso conceito de cidade, e a nossa proposta para a população de Curitiba. O PT, a gente estava comentando aqui fora do ar, tem alguns nomes para a Prefeitura de Curitiba. Como que vocês trabalham? Vocês trabalham aí, a princípio, com uma candidatura própria, ou a possibilidade de composição com outros partidos mais da esquerda? É, há uma orientação geral para a candidatura própria, e já temos nomes aí à disposição, né, então temos a Miriam Gonçalves, que já foi vice-prefeita, temos o doutor Rosinha, que tem uma trajetória aí muito importante, que é muito respeitado, também o deputado estadual Tadeu Venere, então, eu acho que são candidaturas aí bastante positivas para nós. Mas é claro que estamos abertos ao diálogo e essas conversas, obviamente, todos sabem, nós temos uma leitura muito crítica em relação à gestão do prefeito Rafael Greca, e acreditamos que nós precisamos dialogar com todos e todas. Então, tem um processo de diálogo com os partidos, mas temos aí muitos nomes, eu acho que importantes e positivos, né, para que a gente possa apresentar uma proposta e um projeto para a cidade de Curitiba. Vocês tiveram já a eleição no comando estadual, vai entrar o deputado estadual Arilson Tiorato na presidência estadual, e vocês vão ter agora, se não me engano, dia 20, 20 e poucos aí, também a eleição no plano nacional, tem um congresso? Sim, já tivemos em nível municipal, né, o novo presidente aqui é o ex-deputado Ângelo Vanoni, e agora vamos ter o congresso nacional que vai definir o novo presidente, ou a nova presidente nacional. Como que, a nível estadual, me parece que houve uma renovação aí em termos de nome, né, que é um, o Arilson tem uma carreira política nova, me parece aí que teve uma renovação. Como que você vê aí o nome do Arilson aí no comando estadual? É, eu acho que é, em termos de trajetória política, sim, ele tem uma trajetória mais crescente, né, nós tínhamos todo um debate no sentido da gente dar até uma continuidade ao trabalho que o doutor Rosinha vinha fazendo, né, como presidente do PT estadual, Enfim, dialogamos aí, e a partir disso foi definido o nome do Arilson. Então, acho que temos uma expectativa aí de que tenhamos uma uma gestão, né, que que também possa renovar algumas práticas, enfim, e que a gente de fato fortaleça o nosso partido no Estado e possa se colocar como alternativa na próxima eleição também, né. Professora Josete, eu agradeço a sua entrevista e deixo aí esses dois minutos finais para você fazer suas considerações finais aí sobre, de repente, alguma coisa que a gente acabou não comentando aqui. Eu acho que a gente discutiu várias coisas, mas talvez reforçar mesmo essa questão da importância da participação das mulheres, em todos os setores, e que as mulheres elas têm toda a condição, né, nós precisamos é garantir condições para que elas possam participar nos diferentes espaços, né, seja nos sindicatos, seja nos partidos, para que realmente nós tenhamos uma sociedade mais justa, né, e que, de fato, a igualdade seja garantida entre homens e mulheres. Eu acho que esse é um grande desafio que nós temos na política nacional. e acho que outro aspecto importante, e aqui eu me coloco como servidora pública, como trabalhadora, é que os espaços, né, do executivo e do legislativo possam ser ocupados, e sim, por mais trabalhadores, né, que nós possamos ser mais representantes na política, nos espaços de poder, porque hoje, infelizmente, ainda temos uma grande representação do poder econômico, né, de famílias tradicionais na política, e eu acho que nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos que ser protagonistas também nesse espaço, né, então, também é um, eu acho que é um convite aí, né, para que nós possamos ter mais pessoas que tenham como princípio a defesa dos direitos, né, de trabalhadores e trabalhadoras, e vejo que esse é um aspecto que nós temos que avançar bastante, em todos os parlamentos, né, em todos os níveis e nos executivos também. Legal, obrigado, vereadora, agradeço a você, você que mandou perguntas aqui no WhatsApp, não deu para passar todas as questões, mas com certeza a vereadora vai estar à disposição aí para responder aos questionamentos, vamos passar aqui para ela e na sequência aí ela entra em contato. Semana que vem estaremos no mesmo horário, às 19h30, grande semana, um abraço e até lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite.